E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation Tem 3 mutations que é Quando o inimigo heróico morrer, todas as unidades dos jogadores irá refletir em suas transgressões Deixando incapazes de atacar ou utilizar de habilidades Aí o segundo Unidades inimigas terão velocidade de movimentos aumentados E terceiro Inimigos terão chance de transformar em unidades mais poderosas quando eles causarem dano Então vamos ver a jogabilidade Do Mutation Estamos agora no mapa misto Opportunities ou oportunidades nebulosas É, se bem que tá dando umas lagadas aqui, mas Eu acho que o A internet aqui tá complicada Fora que também carrega bastante o computador quando eu ativo o negócio pra gravar Então, isso acaba afetando um pouco aqui na jogabilidade Aí mandei um good luck, have fun Como é mutation Como é mutation, vocês sabem né, a minha jogabilidade Pra quem já assistiu as minhas gameplay Em vez de 3 hatcheries, eu vou fazer 4 hatcheries pra aumentar a produção de tropas E de resto vai ser assim, tudo igual Não vai ter assim tantas Tantas novidades Aí depois eu vou jogar também com outros personagens né Depois eu vou tentar jogar com o Artanis Com o Swan Com o Raynor talvez E também com o Derraca Aí eu faço aqui a piscininha A piscininha básica pra destravar os Erglings E que mais? Eu vou fazer o negócio pra Upar as minhas armas né Tanto de ataque e de defesa Aí feito a piscininha Depois eu vou fazer o upgrade pra Pro do hatchery, pra o nível 2 Aí deixa eu esperar juntar 150 de mineral E já faço aqui o upgrade Feito isso, o próximo eu vou fazer os Panelings O negócio pra fazer as bombas Kamekazes Terrestres E depois feito o hatchery Eu vou fazer o negócio pra destravar as tropas aéreas Então assim é bem tranquilo É bem fácil você jogar com a Zagara Por enquanto eu não senti assim Tanta dificuldade aqui Nesse mutation É bom você já fazer o Hallipoint né Pra colocar-se bem na entrada da base Então essas bombas eles vão servir como defesa Feito isso, o que mais? Ah, eu preciso fazer o negócio pra destravar as tropas aéreas É bom já começar a fazer alguns Zergling Zergling Pra escoltar né Os bots Não, deixa eu fazer aqui a minha base secundária né É melhor fazer isso pra você também Ter uma entrada assim de minerais E de gás Mais rápido Então vale a pena você fazer isso Ainda a gente tem tempo Então dá pra você fazer isso Aí eu vou fazer aqui meu hatchery Aí no Evolution Chamber É bom você focar né Pra aumentar a vida né Da Zagara Pois Zagara é É um dos heróis assim que Que Ajuda bastante né Nesse enxame Então é bom você fazer Focar nesse primeiro O primeiro upgrade é bom você fazer nesse aqui né Pra você aumentar o hit point da Zagara Aí eu vou fazer o terceiro hatchery Ah, deixa eu fazer também um negócio pra destravar as tropas aéreas Bom, não tô nem olhando Pois eu acho que a gente consegue Defender tranquilamente De boa Então, não sei Eu não vi assim Dificulda Eu não percebi ainda a dificuldade desse mutation Mas Mas Vamos lá Bom Tá sendo de boa Eu já tenho aqui o hatchery feito Então Deixou Focar aqui na Na base secundária Então Então esse Missed Opportunities Assim Antigamente eu não gostava muito Mas depois Eu vi que É um dos mapas assim Bem legais Pois Você tem até que Um tempo Razoável Pra Evoluir bem né O seu herói O personagem Dá pra testar assim Várias funcionalidades Assim né Então É um mapa assim Que eu gosto bastante É um dos poucos mapas Que você consegue Ficar assim Com upgrades Assim Totalmente feitos Tem alguns mapas Que termina assim Em menos de 20 minutos A jogabilidade É mais ou menos 17 16 minutos Então você não consegue Evoluir muito bem O personagem Você não consegue Fazer assim Uma boa quantidade De tropas fortes Mas esse aqui Não Você consegue Evoluir assim Muito bem Então É um mapa assim Que eu recomendo Bastante É bom também Pra você Evoluir bastante O seu personagem E também pra ganhar Experiência Né Vamos supor Eu tinha assim Bastante dificuldade De evoluir O Karax E a Vorazun Que Eles demoram muito Assim pra evoluir O Suan também Ele é uma tropa Assim meio que Lento Pra evoluir Né Então Eu usava bastante Assim quase nos levels Iniciais Assim né Level 5 Level 6 Assim Eu jogava bastante Miss Opportunities Pra ficar Ganhando experiência Né Então Fica essa dica Eu acho que já 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 fiz todas as tropas Necessárias Só fazer mais Alguns Overlords Eu vou Vou fazer aqui A missão secundária Espera completar Se incende Tropas Aí eu já Já vou atacar Nossa Acho que eu vou Vou ajudar aqui Meu colega Né Hehehe Kerrigan Não tá com nada Aqui Bom Tá De boa É Ó Cês viram né Que o Immortal Ele virou Esse negócio Aqui O Tempest E cês podem ver Que As tropas Inimigas Estão bem rápidas Então É Agora sim Eu tô começando A Notar Essa Dificuldade Né Desse Desse Mapa Não posso Assim Subestimar Não Oh Tá vindo Ataque Deixa eu Ajudar Olha só Mano Aí tive que Soltar Que especial É Tá vindo Assim Os dois Híbridos Bem Fodásticos Né Então Tive que Ajudar Né Usei o Especial Da Zagara O Filho Da Amor Está Tocando Minha Base É Realmente Não posso Subestimar É Não Deu Não Eu vou Fazer Aqui Pelo menos Algumas Defesas Aqui Pra Pra Ajudar É Eu tô Achando Que Eu não Vou Conseguir Atacar Base Inimiga Pois Os caras Estão Muito Fortes Quais Seus Comandos Nós Vimos Vocês Sabem Assim Que A Zagara Assim É 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 Inicialmente Mas Depois Que Evolui Assim Quando O inimigo Evolui Aí Não Consegue Dar Conta Mas Vamos Lá Vamos Vamos Tentar Aqui É 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 Olha Você Viu Que os Cara Transformou Os Cara Ficam Transformando Aqui Ele Virou Battle Cruises Virou Tempest Ó Oh, aí vira esse híbrido aqui. Nossa, meu. Aí vocês viram também que as minhas tropas, quando eu acabei matando um herói, as minhas tropas, eles ficaram, tipo, que nem bobo, né? Não conseguia fazer nada. Então, agora entendi esse negócio. Eu usei o especial aqui da Zagara. É, vou falar que é... Hum, não dá pra subestimar, não. Eu vou ter que focar nos upgrades, pois de quantidade de tropas eu até que tenho uma quantidade até que razoável, né? Nossa, tá chovendo ataque. Eu vou atar com a base aqui, ficar lá na parte de cima. Pô, essa carry gun tá bem inútil, hein, meu. Por enquanto eu não vou atacar a base inimiga. Eu vou fazer aqui a limpa, né, do próximo ponto, né, de extração de Terezin. É, o Immortal virou Thor, depois virou híbrido, olha. Eles ficaram atordoados. Bosta. Brate-se, as forças inimigas estão se abençoadas. É, eu vi que ele fica mais ou menos uns 10 segundos, assim, sem poder atacar. Então, fica ligado desse... Desse... Nosso inimigo está atordoado, assim, né? Nossa. Tá atacando aqui o meu colega. Meu, não sabia que... Meu, o cara não tá conseguindo se virar. Nossa. Uma. Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Terezin, estressi não tá bux? Ou, um, um, um. Hã? Isso, completamente todo foi. implicado se virar. Ah. Eu vou tentar fazer aqui a missão secundária, que se eu não aproveitar agora depois vai ficar mais difícil, então vou fazer aqui a missão secundária. Eu ativei o Intense Frenzy, mas o especial da Zavara. Ai, que bosta, ficaram atordoados de novo. Não, de novo não. Ai, filha da mãe, mano, caramba. Passa logo, mano. Vai ficar atordoados de novo, caramba. O bom da Zagarek, pelo menos eu consigo ter assim, eu consigo refazer as tropas, a quantidade de tropas, então quanto a isso não tem assim tanto problema. Beleza. Ai, deixa eu lá proteger aqui, se não. Dá vontade de atacar, né, mas por enquanto eu tenho que proteger aqui os bots. Meu, o cara não tem tropa, só tem a Karrigan. Olha que merreca de tropa que o cara tem. Minhas botas estão sob ataca, minhas botas estão sob ataca. É, eu não entendi. Estou aprofundado. O cara tem o dobro de minha to... de quantidade. a cidade vocês sabem que a ter alguém tem 200 né de de supply eu tenho sem mesmo assim eu tô eu tô meio que salvando o cara e será que atacou acabei atacando eu não resisti a a tentação né mas eu tô achando que eu acabo me dando mal olha 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 só as minhas tropas estão atordoadas caraca nossa nossa não tô conseguindo da conta olha olha só deveria ter fugido a caramba mano tá matando minhas tropas é uma ação meu é muito apelão esse esse híbrido vermelho é muito apelão o que é 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 e infelizmente as tropas das agora não consegue assim e lutar contra esses híbridos é muito forte e aí Nossos alias estão em combate, revolucionária. Comandantes! Botos! Olha só, mano, eu não estou conseguindo atacar. Minhas forças apenas pegou um grande golpe. Nossos alias, nossas forças atingiram. Nossos alias estão em combate, nossos alias com outros estão debaixados. A estrutura hop C3 fica confundida em goto. Maspha Frenzy está Dreoney em contato. Nossos alias estão voltando à Savior. Serão representados. Poder grandes! Nossos alias estão-nos. Nossa bicho Ferrou, 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 ferrou Olha só mano É muito apelão velho, caramba Acho que já era Ai que bosta meu, caramba Boa habilidade do, 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 do Inferno Nossa Meu, acho que é game over Ah, meu Deus Bicho apelão mano, caramba Meu É que nem eu falei, a Zagara é bom inicialmente Mas quando a tropa inimiga ser muito forte, muito overpowered Aí não consegue dar conta Infelizmente Ainda não tenho tropa pra poder revisar Deixa eu, é, vamos tentar lá né, vamos Ah, acho que não, não vou conseguir proteger todos Tá foda É, não deu, não, cara, não, não dá velho E aí, tá muito difícil Com a Zagara não, não dá Eu acho que esse, esse mapa, talvez É mais pratãs, com a Zagara assim, tá, tá difícil A gente precisa de um estrago na minha base. Aquele híbrido vermelho, mano Caramba, é O negócio Difícil É híbrido do capeta Não tem ninguém lá protegendo Vai lá, velho, caramba Mano Nossas forças têm encontrado os inimigos em combate Nossos inimigos estão em combate Boa noite, comandantes Os inimigos estão comendo minhas focas para o almoço Os inimigos estão chegando para o almoço Espero que vocês estejam prontos por isso Nossas forças estão sob atento Bom, é a última onda assim, né, então Termina logo esse mapa Que realmente encheu o saco É, não deu Infelizmente não deu para atacar as inimigas Então, é Vai ficar por assim mesmo Deixa eu ajudar ele aqui Bom, tá terminando aqui Eu vou tentar atacar aqui Vamos ver se dá Bom, terminou Então é basicamente isso Aguardem o próximo vídeo Que eu vou tentar fazer com o Ardangis É, valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.